E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Estamos aqui com a corrida Broken Bus Spiral, beleza? Spiral, não sei como é que se fala direito em inglês Mas enfim, fazer o que? É a espiral do ônibus quebrado, beleza? Eu tô aqui com uma galerinha do comando, com o Vinícius, com o GamerBR, com o Anny Gunner Com o Nubinho, com o Didi, com o Yoda Gamer, com o Xevonika e o Redmilton que tá entrando aí agora Então vamos começar essa corrida, vamos que vamos Beleza galera, tamo aqui com o nosso Entity da Ostentação Todo mundo de Entity, deixei Corrida Fantasma, é a Corrida de Verrado? É, foda-se Mas enfim galera, é que é foda né pessoal rodando a gente Mas vamos ver, se o pessoal for na cadência aí na disciplina, se eu vi que dá pra fazer certinho Se pá, rola ainda um repeteco aqui, corrida com contato E eu virei muito né, não precisava virar tanto Nessa corrida aqui, então vamos nessa Já tem um jumpzinho aqui maroto Opa! Aí sim hein, gostei, gostei Virando aqui já pra esquerda E vamos lá, vamos na disciplina galera, vamos com calma, tá certo? Vamos lá Eu acho até mais emocionante quando é com contato galera, mas as vezes dificulta dependendo da corrida né Dependendo da corrida, só a corrida em si já é desafio bastante Mas eu acho que essa daqui dá pra rolar um repetecozinho se ela for bem rápida Com corrida com contato né, vamos lá Ai, se eu não perder esse controle eu ia entrar bonito ali em primeiro hein Mas vamos lá Freou Eita não! Eu tentei virar pra sair da curva, mas não precisava Virei demais Vamos lá, boa E essa parte off-road aqui é horrível pros carros super né galera Tanto pro Entity quanto pros entornos Tanto com todos os outros Deu uma gaguejada aqui, vamos lá Boa O One Gunners foi por fora ali da curva, acabou perdendo velocidade né Então vamos tentar ultrapassar ele né galera, estamos perto já Boa E aqui tá o Spiral, vamos lá Ai Nossa senhora, já entramos errado Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Será que eles conseguiram? Vamos lá, vamos lá, joga pra esquerda Direita, esquerda Esquerdinha, vai, 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 vai Não! Perdi controle, maldito Nossa pessoal, é complicado hein, é complicado Vamos lá Será que alguém conseguiu? Acho que conseguiu hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, controla Não, soltei demais Era pra soltar só um pouquinho o acelerador Vamos lá Eu solto o acelerador de vez em quando pra conseguir controlar galera, o carro É Que não é fácil né, controlar o carro aqui Vamos lá, boa Boa, boa, boa Não, não, não Beleza Caraca, galera, é muito alto Sai, vai pra direita, esquerda, 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 esquerda Vai Ah, peguei Boa, fui pra quarto Então três já passaram disso aqui sem ser eu né Então vamos lá Nossa, é muito alto galera Vamos rodar aqui Nossa senhora Sai, 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 sai Nossa, como eu não explodi Eu achei que eu ia explodir nessa Bem, vamos lá Eu tive o Nika Gamer pedindo um salve, cara Um salve pra você Vamos lá Ai, 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 ai Beleza Boa, boa, boa Vamos lá galera Segunda volta Até que foi rapidinho Três minutinhos de corrida Tá certo Ih, conseguimos ultrapassar um aqui É, não é Eu acho que tanto faz Ser com contato ou fantasma nessa daqui né Até porque no espiral é bem difícil ter o contato Dos carros Então vamos lá O único problema do espiral é o pessoal ficar Impedindo a rampa né galera Que aí Que acontece Tá certo Eu sei que acontece Porque já aconteceu em algumas corridas Então pra me prevenir aqui Eu já fui colocando A corrida fantasma Mas não vai se Não vai se repetir galera Vamos que vamos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, boa Consegui virar ali Sem frear muito Ele Nossa, eu achei que eu ia bater E ia parar o carro ali Por isso que eu freiei mais Vamos lá Que você nunca sabe né Qual placa dá pra quebrar E qual placa não dá pra quebrar Aqui no GTA V Né galera Mas enfim Tem placas de ferro Que tu consegue derrubar E placas de madeira Que tu não consegue Fazer o que Né Placa que eu quero dizer Não é só placa né Poste, placa Cerca E etc Vamos lá Passar por cima aqui Dessas Barraquinhas Boa Beleza galera Vamos indo né Estamos aqui em terceiro Terceiro Terceirão Bonito Vamos lá Vamos torcer aqui Pro pessoal Se atrasar um pouco ainda Na espiral né Que aí a gente chega Junto com o segundo E com o primeiro colocado Mas eu acho complicado Vamos lá Vamos nessa Vamos nessa Calma Calma Será que vai de primeira Não Não vai de primeira Porque eu pisquei Não tem facecam Pra vocês verem Mas eu dei uma piscadinha Que o olho ardeu aqui Aí ferrou tudo Bem Vamos lá Boa Boa Joga pra esquerda Beleza Opa 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 Acelera Que isso Boa 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 Não 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 O zentor não me atrapalhou Mas eu consegui Consegui Vai 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 Consegui Que isso galera E em quarto de novo Caraca pessoal Vocês estão muito viciados Não Não Calma Vamos deixar ele cair Boa Segura Segura Não Não cai de cabeça Nossa Ele resistiu Que isso Milagre galera Esse Entity aqui Tá muito resistente E não vai ser pódio Hoje Galera Que pena Pessoal já terminou Em terceiro Vamos tentar manter A nossa colocação De quarto Já era Chegada Tá aqui Vamos finalizar Então é isso aí Até a próxima Galera Finalizando de ré Mesmo em quarto lugar Fazendo o que E bem galera É isso aí Nossa Finalizando de ré Em quarto O quão homossexual Isso pode ser Mas tudo bem Fazer o que Então vamos ver Quanto cada um Recebeu O primeiro colocado Levou 12 mil E eu levei 3.700 Beleza 3.750 3.800 Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De GTA V Tá certo Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Se for seu favorito E se inscrever Pra receber muito mais vídeos Como esse Então é isso aí Até a próxima Valeu E fui Fui